Música Boa tarde galera, estamos aqui no Devanir Arena Mais uma tarde pudemos encontrar a Cristiane da Seleção Brasileira de Futebol Feminino Prazer enorme Cris, tudo bem por lá? Como é que estão as novidades da Seleção? Os dados aqui, agora em dezembro a gente tem um torneio, os dados que colocam na Seleção E a partir do ano que vem é um planejamento pra 2015 que é a Copa do Mundo e 2016 o Rio de Janeiro Maravilha, você está pronta? Preparada, com a comunidade um pouquinho acima, mas preparada A experiência é importante, né? Mas, conta bastante, com certeza Só um pouquinho? Pessoal, tem gente passando mal aqui, vamos ajudar Aaaaaah! 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 Ah! 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 Calma! Gabriel! Cuidado aí, Gabriel! Gabriel! Ei! O que é isso aí, meu? Para com isso! Ah! Everett! O Everett! O que está acontecendo? Everett! Sai! Sai! Sai, nega! Sai! 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 O que é o problema? O que é o problema? Meu irmão tenta me atacar. Ele faz me estranho. Ele tem muito sangra. Ele tem muita sangra. O que você está? O que você está? Aqui está o governo de Paris. todo isso. Si? O que você está me hustando? E aí E aí E aí